Um homem foi preso em flagrante com mais de 200 barras de maconha no bairro Ipê, região nordeste de Belô. E um detalhe chama a atenção, nesse caso a polícia civil chegou até um traficante investigando uma quadrilha de furto, roubo e clonagem de veículos. É crime, ó, conjugado e organizado. Foram apreendidas 203 barras de maconha, cerca de 150 quilos da droga e duas armas. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no bairro Ipê, na capital. A partir de diligências, nós identificamos a possibilidade de ocorrer um transporte e armazenamento de drogas na região do bairro Ipê, aqui em Belo Horizonte. E munidos dessa informação, a equipe se deslocou ao local e logrou êxito em identificar um indivíduo em atitude suspeita que estava armazenando caixas dentro de um veículo. A equipe abordou este indivíduo e identificou dentro dessas caixas diversos tabletes de substância semelhante a maconha, que depois foi identificado como de fato maconha. A polícia chegou até ele quando investigava uma quadrilha de furto, roubo e clonagem de veículos. Nós iniciamos as apurações sobre a existência de uma quadrilha de uma associação criminosa especializada na subtração e adulteração de veículos automotores. E a partir dessas apurações, nós identificamos também outras vertentes, que esta quadrilha também praticava o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. De acordo com o delegado, o grupo criminoso trafica drogas em todo o estado e a apreensão foi importante para desestabilizar a quadrilha. A gente acredita que ela tem ramificações por todo o estado de Minas Gerais, é uma quadrilha bem grande e foi uma apreensão muito importante porque descapitalizou bem essa quadrilha.